Vamos trabalhar então com essa parte dos testes, muito tranquilo agora, venho adicionar conteúdo, e eu tenho algumas possibilidades aqui, eu vou mostrar uma bem simples, que é trabalhar com o falso e verdadeiro isolado aqui, que é o que eu quero e o que é o que eu considerei aqui. Vem uma afirmação, a famosa estrutura rítmica é chamada de blues de 12 compassos, eu vou copiar esta afirmativa aqui, escolhi o tipo, a questão que vai ser a nossa afirmativa vai estar aqui, ele vem por padrão, tipo, é verdadeiro, mas caso ela seja falsa, basta o professor fazer essa modificação. Aqui tem a parte comportamental da questão, eu digo que quando é para que o aluno treine o seu aprendizado, por assim dizer, eu gosto de deixar praticamente tudo aqui habilitado, mas aí o professor vai verificar dentro de sua dinâmica, se quer que o aluno veja qual é a resposta correta, se quer que ele tente novamente, enfim, o professor faz essa leitura e vê se vai habilitar ou inabilitar essa parte comportamental. Para a resposta correta, o professor pode colocar um feedback e o mesmo para a resposta incorreta, vou deixar aqui em branco e vou clicar em salvar para ver o meu resultado. Então, todo o nosso conteúdo aqui, exibido, e agora vem a última pergunta aqui, a famosa é, isso aqui é falso ou verdadeiro? Vou colocar aqui como falso. Então, ele já deu que a indicação está errada, aqui é fácil de entender, se aqui está errada, muito provavelmente esta será verdadeira. Aí eu posso pedir para mostrar a solução, algo que vocês devem ter prestado atenção, a linguagem aqui ficou em inglês, e eu posso corrigir isso aqui. Aí eu venho aqui e trabalho com a questão, fazendo esta troca aqui, né? Esse aqui vai ser verdadeiro e aqui falso. E é claro, o professor pode trabalhar aqui com os outros termos, check, retry, enfim, pode trocar todos os termos dos botões ali, de acordo com o que achar necessário. Salvar esse aqui. E vamos ver o resultado. Veja que ele já trocou. Mas o nosso exercício ainda continua. Agora, eu vou utilizar um outro recurso interessante, que fazer questões isoladas é uma possibilidade, mas muitas vezes o que o professor quer é fazer um conjunto de questões, 5, 6, 10 questões. Por isso que o question set, ele é interessante neste sentido. Como é que a gente faz? Então, lá no nosso recurso, lá no final, adicionar. E eu procuro então por question set. E aí ele abre toda a parte de parametrização. E eu posso dar um nome para ele, né? Questionário 1. Reforçando a aprendizagem. Enfim, o professor vai dar um nome para ele. Posso colocar uma imagem de fundo ainda para esse questionário. Ele fica igual ao nosso exemplo lá do H5P. Uma imagem e os botõezinhos do questionário. Mas isso é facultativo. Eu vou pular essa parte. E aqui é que vão entrar as questões. Ele já está aqui na primeira. A minha primeira questão vai ser uma questão de múltipla escolha. Então, eu escolho aqui a múltipla escolha. E agora eu preciso passar estas opções aqui, tá? Da múltipla escolha, lá para o H5P. É muito tranquilo. Então, eu vou ter sempre o título da questão. Se eu quiser incluir uma mídia para essa questão, eu consigo ainda fazer isso. Vou ter o texto da questão e a opção de marcação. Então, se ela é uma opção correta ou uma opção incorreta. E eu posso também trabalhar com toda a parte de feedback se eu quiser. São duas questões que eu vou trabalhar. Quando eu termino aqui a configuração, eu vou vir aqui e vou adicionar mais uma questão. Então, para adiantar nosso vídeo, eu vou passar estas duas questões aqui, ali para o H5P. Voltei aqui. Então, agora eu inseri as minhas opções aqui. Esta é a minha pergunta. Qual dos músicos abaixo é considerado o pai do blues? Fui colocando aqui. Aí eu preciso dizer qual delas é a resposta correta. Essa daqui. E aí, para aquelas questões em que há mais de uma possibilidade correta, o professor vai poder trabalhar com essa questão do feedback geral no range dos acertos. Se ele acertou 50%, 80% da questão e pode ir trabalhando com muito bom, releia o texto. Mas, nesse caso aqui, ele não tem muito sentido porque só tem uma opção correta. Então, quando eu vou agora adicionar uma segunda questão, que é a proposta aqui do nosso exercício, eu venho aqui e adicionar uma nova questão. Então, a primeira questão é essa daqui. E aqui eu posso colocar, então, como questão 1, para que a gente não se confunda. E agora eu vou para 2. Escolho, ela também é múltipla escolha. Chamo aqui, então, de questão 2. E eu copio as sentenças. Então, aqui, agora passei naquelas opções para cá e vou marcar qual é a opção correta aqui. Nesse caso aqui é a escala pentatônica. Então, eu tenho duas questões. Na proposta do nosso exercício, uma terceira de falso e verdadeiro. Veja que na primeira opção eu fiz ela isolada. Agora, ela dentro do set de questionário. Venho aqui em adicionar questão e escolho. Verdadeiro ou falso. Posso chamar aqui de questão 03. Coloco aqui a afirmativa, sentença colocada. Aí eu posso trabalhar com a parte de comportamento dela. Igual eu fiz anteriormente. Se ela for falsa, eu faço a troca aqui, sem problema nenhum. E com o feedback. Aqui, então, tem algumas opções interessantes, né? Como fazer as questões de forma randômica. E aqui, e aqui ao final também, eu posso trabalhar com a questão dos termos, né? As traduções. Vou salvar tudo aqui, tá? E o nosso recurso, ele está montado. Então, tudo aqui funcionando direitinho aqui. Então, se eu marcar aqui, aqui a escala menor natural. Vou verificar a resposta. Opa, não. Tá errada. Me mostra, então, a solução. Ele já está marcando aqui, ó. Escalinha pentatônica. Eu posso tentar novamente. Então, assim, é muito legal para o aluno treinar, então, o seu conhecimento. Praticar o que foi exposto do conteúdo. Bom, nós colocamos esse conteúdo agora no banco de conteúdos. E o último passo é colocar ele dentro da sua disciplina. E aí, vamos lá.